A CIDADE NO BRASIL Oi gente Começando o vlog já Com alguém fazendo Tem uma menina aqui na mesa ao lado Ela não pode ver criança Ela fica emaltecida Agora ela ouviu outra coisa Domingo A gente decidiu sair de casa Pra tomar um café da manhã A gente veio no lugar de sempre Que é o nosso café favorito aqui em Porto Alegre E aí depois dependendo de como estiverem os humores Aqui como estiver A disposição dela A gente quer ir no Jardim Botânico de Porto Alegre Porque ela nunca foi lá Então vamos ver se a gente consegue passear Já fizemos o nosso pedido E aí pra Sarinha eu sempre trago Comidinha, fruta né Porque ela tem as necessidades dela A gente também pediu uma fatiazinha de pão pra ela Então estamos esperando chegar E aí Preparem-se pra coisa mais fofa que vocês vão ver hoje Oi O neném O neném Vamos passear? Vamos? Vamos lá ver o passarinho? Vamos Chegamos no Jardim Botânico de Porto Alegre Que o João insiste em dizer que a gente já veio Eu não me lembro Eu acho que eu nunca vim aqui Mas ele disse que eu já vim Eu acho que não Sara já tá protegida com o seu chapéu Seu oco Como ela diz Bastante protetor solar Porque hoje tem muito sol Tá quente E a gente nem vai ficar muito tempo Porque tem bastante sol Tá quente E daqui a pouco ela já tá Vai ficar com sono Ela já tá começando a ficar com sono Já tá mais lenta Então a gente tem que ir pra casa Pra ela poder dormir Mas eu vou aproveitar Dar uma voltinha aqui É 6 reais por pessoa Ingresso e 11 reais de estacionamento E aí vamos ver o que que tem assim Não tem bicho aqui né? Bichinhos Tem cobras Tem cobras Aham João sendo João Palhaços É verdade? Que bom que tem cobras então Ai tá ajeitando a luz ali Bom, vamos ver Será? Cadê o papai? Tem um peixão? Que lindo, Tatiana Olha, olha essa O que que a Sarah tá vendo? É o peixão? Eu falei que tinha um peixão Ela já tava falando peixe Mas aí eu falei que tinha um peixão Olha o peixão O peixão Cadê? Cadê o peixão? Ali, olha o peixão Filho, olha ali Ai que lindo Ai que lindo E tem tartaruga Tartaruga Tô impressionada Tô impressionada Olha dois peixões Olha dois peixões Peixão 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 Olha o peixão Meu Deus, eu morei muito Olha o peixão Olha aqui, olha a tartaruga Olha aqui Ela quer entrar na água Olha filha, olha só quanto peixão E é o peixão? Olha ali o peixão Nossa E é o peixão Ai que lindo Parabéns peixão Aqui no Jardim Botânico tem um serpentário Que eu não vou mostrar as cobras eu acho Porque as vezes tem gente que tem medo, tem fobia de cobra e não vai ser legal de ver né? Mas só pra saber que daí tem as cobras aqui assim ó Aqui não vai dar pra ver ó Esses negocinhos aí tu consegue ler mais informações sobre as cobras e tal E aí ali no fundo tem as cobras que são peçonhentas né? Que são as perigosas E pra cá são as não peçonhentas Cadê? Nossa tem uma bem pequenininha E é bizarro porque dentro das casinhas aqui Tem pele né? Das que trocam de pele Das que já trocaram enfim de pele Mas eu queria mostrar as cobras mas eu fico pensando que Pra quem não é muito fã não vai ser muito legal ver Então assim, cobras Todo mundo sabe que é uma cobra e aqui tem Mostrando assim de longe só pra vocês verem como é Aqui o ingresso já tá incluso no valor que a gente paga pra entrar Então tu só entra aqui Daí cada um desses aqui é uma cobra E pra cá tem mais ó A Sarah tá impressionadíssima Chegamos em casa Sarinha tava exausta Foi no ponto de eu chegar Dar mamazinha pra ela E ela já foi direto pro berço dormir Tá com ar condicionado lá no 23 Que tá muito quente aqui E aí tem gente que pergunta né Vanessa que temperatura que tu bota Porque eu também quero ligar o ar condicionado pro meu bebê E eu nunca sei que temperatura botar Então gente eu acho que vai variar muito De como é o clima na região onde vocês moram Do quão calor é De como é o bebê de vocês também A Sarah é muito Muito calorenta Muito Ela é muito agoniada Então assim Ela tá só de fralda Tá com a regatinha que ela tava De fralda Ar condicionado no 23 Eu deixo a cobertinha dela na cama Porque se ela quer ela se enrola Mas assim Ela acorda suada ainda tá Só pra vocês terem uma noção Porque ela também gosta de colocar a coberta dela na cara Eu não sei porque que ela faz isso Mas ela gosta de dormir assim Com a cara fora coberta E então tá lá Tá bem fresquinha A gente tá aqui no sofá agora Dá pra ver que tem um ar condicionado ligado em cima de mim também né Porque calor em Porto Alegre E aí o John tá aqui Não vou mostrar a perna dele pra vocês Dá pra ver um pedacinho ali ó Eu não falei no YouTube da tua cirurgia Não falou Não Faz tempo que eu não gravo vlog né Ele fez cirurgia de varizes Que velho galera Ele tem Tinha bastante né mano essa perna aí Meus pais tem É O pai e a mãe dele tem bastante varizes Então ele tem também Porque é uma coisa genética né E aí Chegou a conclusão Mas porque a cirurgia era uma boa opção Aí a cirurgia foi a laser Cirurgia laser Mas aí a perna ficou assim ó Eu não vou mostrar muito porque É leão Um pedacinho de leão Porque tem gente que fica agoniada né Que nem as cobras Não mostrei lá Não vou mostrar isso aqui também E aí ele tava Não sei se apareceu no vídeo Se vocês repararam Que ele tava com uma meia agora no parque Que daí tem que ficar usando essa meia Sempre que possível Mas chegou em casa Porque provavelmente tava calor Já tirou a meia né Tava agoniado com a meia coitada Mas é porque a meia também dá uma disfarçada Porque se ele sai assim As pessoas vão ficar Nossa que que tem na perna dele Porque tá roxo né E aí ele botou a meia pra dar uma Tapadinha Mas é isso Aí agora estamos aqui Estão assistindo a abertura da copa Não sei muita coisa dessa copa Não sei Não sei o que tá acontecendo Por acaso eu vi que é hoje que começa Mas enfim Aí vamos ficar aqui só de preguiça Na domingo é pra isso Enquanto a Sarinha dorme Que a gente consegue assistir televisão Porque quando ela tá acordada A gente desliga a TV Já tendo outra dúvida A gente não assiste TV Não tem televisão ligada Enquanto a Sara tá acordada Porque ela não assiste TV E é isso gente Com tanto que a gente comeu no café da manhã Eu não sei quando eu vou sentir fome de novo Porque aquela omelete lá Ela enche assim Pro dia inteiro É bizarro Porque é uma omeletona E ela é perfeita pra minha dieta tá Ela é super cetogênica Porque é só ovo Queijo Espinafre Bacon Mais alguma coisa? É tem manteiga Manteiga também Então assim É super cetogênica É só gordura e proteína Então assim Perfeito Mas é isso Vamos ficar aqui A Sara Maria já acordou A gente faz bastante tempo na realidade Eu é que não gravei mais o vlog Acho que daqui a pouco Está na hora dela dormir de novo Aí a gente está aqui O que você vai fazer? De preguiça no chão Brincando com ela Aproveitando Gente olha ela de rabinho de cavalo A bubom A bubom A bubom A bubom A bubom Bumbum E olha aqui Pera aí Quem que é essa aqui ó Olha aqui Quem que é essa aqui? Min Quem? Min A mini A A Mickey É o Mickey E Mickey E Mickey E a Minnie É E a Minnie Minnie Você é muito fofa E Rápido de cavalo Rápido de cavalo de novo Olha isso Rápido de cavalo mais fofo do mundo A bubom É não é para limpar o bumbum agora O bumbum está limpo A mamãe já limpou né O cocô A bubom A bubom A bubom Eu botei lá no instagram Eu postei lá um reels Dela falando Ela tem um trocinho que tu desenha Aquele negócio bem antiguinho Deixa eu fazer daqui Ah eu não estou achando aqui agora Ah tem aqui atrás de mim Ela tem esse negocinho aqui Aí eu desenho as coisas para ela Ela fala Eu desenho a bola Ela fala que é bola Não sei se ela vai fazer de novo agora para o vídeo Eu posso postar Botar o reels aqui que eu gravei E postar para vocês que é mais fácil né Então vejam O que é isso? A bola Tá E o que que é isso? O sol O sol Agora é esse aqui Olha aqui Calma Mostra para a mamãe o que que é isso aqui Ó O que é isso? A flor A flor Tá E o último? O que é isso? Sete Sete Ela está muito faladeira Muito faladeira E tem algumas palavras Ah ela está limpando o bubom do neném gente ó Limpa o bubom do neném limpa O bumbum É o bumbum O neném fez xixi? Ou cocô? O que que o neném fez? O bumbum É Agora quando ela faz cocô Às vezes né Toda vez Ela para Faz o que ela tem que fazer e fala Cocô Pedido Fuuu Tá muito faladeira Muito muito faladeira Tá bem engraçado Algumas palavras ela fala mais certinho Outras ela fala errado Outras ela fala só a primeira sílaba Mas tá Tá ficando mais fácil sim de entender Ela é legal Porque ela consegue comunicar o que ela quer Então fica bem mais fácil Nossa Quando o bebê começa a falar fica Infinitamente melhor Porque ela fala o que ela quer né Se tem alguma coisa incomodando Aí fica mais fácil de entender Mas olha de energia né gente Acordou-me pouco e não parou desde então Já revirou tudo Já comeu Comeu de novo Já mamou O pai dela já dormiu e quer dormir de novo Olha ali o estado E aí o estado que fica a casa né É uma bagunça Assim Temos uma torre Mas essa é a nossa realidade A gente até pensou em sair né filha Agora de tarde Só que a gente tá muito calor Daí sair com ela nesse calorão assim Pra ficar na rua Não vale a pena Por isso que a gente saiu de manhã Porque de manhã é um pouco menos pior né E aí eu queria levar ela no shopping Pra ver decoração de Natal Só que shopping no domingo De calor vai tá Assim Porque daí o pessoal vai tudo lá Pro ar condicionado Fresquinho Então a decoração de Natal Com ela eu vou ver Pra ir durante a semana Porque daí é mais vazio o shopping Porque hoje não ia rolar E agora ela vai com lenço umedecido na mão Pra limpar as coisas Tá limpando a mesa pra mamãe? Então limpa Isso Limpa tudo Água Vai tomar água? Vamos abrir a sua garrafa então Ó Segura Ah tu quer essa aqui a mãe segura? Tá bom Fofa Gente essa garrafinha aqui É muito boa Mas assim A Sarah levou um tempinho pra usar Porque ela é grandinha né Então pra segurar é mais difícil Daí quando ela toma sozinha Ela segura com as duas mãos Ela segura com as duas mãos Mas ela é térmica Então pra quando a criança vai pra pracinha E coisa assim Vou deixar no box de informações O link aqui tá Dessa garrafinha E da outra que ela usa no dia a dia Que é mais simples Mas por enquanto é isso Vamos ficar aqui Curtindo essa piquitica Você espalha Pra amassar Pra amassar Amada da mãe Minha Minha Hora do passeio de fim de tarde Acho que a Sarah dormiu uns 15 e 20 minutos só Ela não tava muito afim Eu achei que ela fosse dormir mais Mas aí a gente aproveitou Que agora já tá bem mais fresquinho O sol já diminuiu Estamos dando uma voltinha Pra gente dar uma caminhada né Porque fica uma tarde em casa Pra ela ver plantas e cachorros E gastar mais uma energia Antes da gente finalizar o dia Aí ela vai nessa motocuinha aqui Bem feliz Cadê a buzina Sarah? A buzina! Da lá vai ela É...acora... É a menina Foi embora presta atenção aqui Sarah Segura aqui É, eu sei, é o menino. Agora é o menino. Vai. Sobe. Vai, filha. Sobe. Isso. E agora? Isso. Isso. Agora a outra perna. Vai. A outra perna. Ajeita a perna. Isso. Isso. Agora vai. Vai. Agora aquela coisa foi diferente, né, sim. Tu vai ajudar a mamãe a guardar? Acho que tá ao contrário, filho, esse aí. Ajeita de novo pra mamãe pra gente guardar, por favor. Conseguiu arrumar? Eita, tá faltando um... Cadê o verde? Cadê o verde, ó? A gente tem que arrumar essa bagunça, né, filha? Tirar o brinquedinho novo. Pronto. Ó, tá faltando o livro aqui. Ó, a gente tem que deixar a caneta. A gente olha aqui, filho, ó. A caneta não tá ali. Cadê a canetinha? Cadê a canetinha do seu negocinho? Mamãe não tá vendo? E você vai querer desenhar, não tá? Ah, mamãe achou, ó. Coloca lá. Coloca. Pra ficar certinho. Coloca. O papai tem que guardar essas coisas nele que ficam aqui. Papai. Né? Papai, né? O que que você quer agora? Vamos pegar mais feijão? Com carninha? E esse? É a carne? Não? Tá, termina de mastigar, então. É a sua bolsa. É a bolsa do papai. Ó aqui, ó. Olha pra cá. Cuidado, senão tu vai virar as coisas aqui, filho, ó. Isso, muito bem. Ih, o que foi que tu jogou pra fora? Não faz assim. É, presta atenção. Vamos virar pra cá? Tá bom. Vamos ficar virada pra cá. Combinado? Oi. O que que tu quer? O que que tu quer? O que que tu quer? Oi. O que que tu quer? O que que tu quer? Banana? Tu quer uma banana? Banana. Amanhã. 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 Mais banana? Te amo. Eu amo que você me abraça. Ai, que gostoso. Ai, mais um? Tá bom. Te amo. Mais um. Mais um? Ela te aguenta. Tu falou mais um. Tu falou mais um. Amanhã. Ah, banana, tá. Tu falou mais um. Amanhã. Mais um. Ai, gente. Esse aí foi o nosso domingo. Hoje é segunda-feira. Mais uma semana começando. E eu fui dormir tão feliz ontem. Tão feliz. Tipo assim, nossa, que dia bom que a gente teve. E o tanto que eu aproveitei essa área. Eu acho que isso pra mim, assim, foi o mais incrível desse dia. Porque eu já compartilhei com vocês aqui. Eu fico com o olho cheio de lágrimas porque isso é uma coisa que mexe comigo. O quanto eu já passei por uma dificuldade de, nossa, porque eu preciso trabalhar versus eu queria ficar com a Sarah. E aí eu tô com a Sarah, eu penso que eu tinha que estar trabalhando. Eu tô trabalhando, eu penso que eu tinha que estar com a Sarah. E aí eu fico nessa função. E no meu dia a dia não é fácil, assim, não poder estar com ela o tempo todo, sabe? E ainda assim, eu sei o quão privilegiada eu sou de trabalhar de casa, de poder estar com ela, né? E do meu trabalho também me permitir. Só que ainda assim, cada um com a sua realidade, com a sua dificuldade dentro da sua realidade, né? Pra mim, eu ainda, né, eu sofro um pouco com isso, me dói, sabe? E poder passar o dia inteiro com ela, assim, e dar atenção pra ela e estar presente no momento, nossa, isso foi muito bom. Porque além de tudo, tem o vício no celular, né? O vício das redes sociais, tá o tempo inteiro rolando o celular. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu tenho esse problema. E eu sei que muita gente tem isso também. E é algo que eu tenho trabalhado muito pra melhorar, porque é um tempo que eu poderia estar fazendo outras coisas na minha vida, outras coisas mais úteis. E o principal, eu poderia estar aproveitando com a minha filha, com a minha família. Então, tô compartilhando isso porque eu sei que muitas pessoas têm isso. E pra dizer que ontem foi um dia incrível, que eu botei a cabeça no travesseiro muito feliz, porque eu consegui ficar menos no celular, aproveitar mais que eu saia. É isso que eu tava gravando vlog, gente. Então, assim, foi um dia muito bom por conta disso, de realmente ter aproveitado ela. Então, se tem alguém do outro lado passando pela mesma coisa, eu quero te dizer que, sério, aproveita os momentos. Esteja presente. Especialmente pras mães que trabalham fora, que eu sei que é muito difícil. E eu não consigo, assim, eu imagino que seja difícil, mas com certeza é muito mais difícil do que eu imagino. E mães que têm menos tempo com os filhos do que gostariam, e aí, às vezes, o único tempo que têm, elas estão cansadas, precisam arrumar a casa, precisam fazer outras coisas também. E aí, o que eu queria te dizer é, no tempo que tu tiver pra estar com teu filho, seja cinco, dez, quinze minutos, não importa o tempo que for, esteja presente ali naquele momento, sabe? Mesmo que tu esteja cansada, eu sei que, enfim. Porque esses momentos são importantes, sabe? De tu estar 100% presente, 100% focada ali naquela situação, não tá ali já mexendo no celular ou fazendo outra coisa, porque a criança percebe isso. E depois a gente fica se sentindo culpada, depois a gente fica se sentindo mal. Então, tentar isso, assim. E eu não tô cobrando a ninguém, não quero que ninguém aqui se sinta culpada, se sinta mal pelo que eu tô falando, tá? É uma coisa que eu tenho tentado fazer aqui e que eu me senti muito bem por ter conseguido fazer ontem, por isso estou compartilhando com vocês. Obrigada pelo barulho da obra, pessoal. Mas é isso, assim. Eu quero realmente diminuir mais o meu ritmo de trabalho. Infelizmente, eu não posso parar de trabalhar, porque, né, já falei isso pra vocês aqui, né, eu diminuí meu YouTube e isso é uma coisa que não é, tipo assim, a minha renda vem do meu trabalho e a renda da nossa casa, hoje não, desde que a gente casou é tudo junto. O que o João ganha, o que eu ganho, a gente junta e é uma coisa só. E pra gente manter o que a gente tem hoje, pra gente ter essa vida que a gente tem, depende do meu trabalho também. Então, eu não posso parar de trabalhar, por mais que tem vezes que eu gostaria, sabe? Mas eu tô em... Eu quero diminuir e tô tentando buscar maneiras de continuar trabalhando, fazendo renda, mas sem que eu precise estar nessa função o tempo inteiro, porque meu trabalho, ele me cobra muito. Esse trabalho de estar gravando o tempo inteiro, de estar postando o tempo todo. E aí, sabe? Tem dias assim que, nossa, eu não tô afim de gravar, mas é o meu trabalho e eu preciso fazer. Então, aí eu tô tentando buscar maneiras de... Enfim. Ah, gente, o vídeo nem era disso, virou um desabafo. Pois bem, mas era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se alguém reparou aqui no pulso vermelho, eu treinei hoje com o Ketebel, que era o Bel, que é aquele peso que é um negócio assim, tem tipo uma alcinha. Daí a gente fazia assim e ele batia aqui. Ai, ficou roxo. Os dois lados. Tá feio, eu sei, tá? Mas só pra vocês saberem que foi isso, porque senão fica estranho, né? Porque é bem um lugar aqui, né? Enfim, Deus me livre. E cabelo que eu costumava não gostar, eu lavei o cabelo hoje, tá secando, aí fica todo cheio de frizz, todo volumoso, e antes eu não gostava do cabelo assim, por isso eu passava de cola secadora. E agora eu amo meu cabelo assim. Olha como ele seca embaixo, gente. Isso aqui eu acho a coisa mais doida do mundo. Porque ele é assim aqui no meio e só nessa parte aqui. Depois ele é liso e é liso. E é isso que dá esse volume pro meu cabelo. Então, eu não gostava disso aqui antes e agora eu amo, adoro que ele seja assim, todo rebelde. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. E é isso. Curtam, se inscrevam aqui no canal, me acompanhem nas redes sociais, principalmente no Instagram. E eu estimo. Um beijo enorme, muito, muito, muito a vocês. Até o próximo vídeo. E tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend